E nos destaques internacionais, porque um incêndio em um centro de detenção no México deixou quase 40 mortos. Vamos acompanhar na reportagem de Maluba Karim. No México, pelo menos 39 pessoas morreram em um incêndio em um centro de detenção de imigrantes perto da fronteira com os Estados Unidos. O número de feridos já chega a 29. Alguns estão em estado grave e foram encaminhados para hospitais da região. Segundo o presidente mexicano, as chamas tiveram início depois de um protesto. Quase 70 homens de países como Guatemala, Honduras, Venezuela e El Salvador estavam detidos. Eles começaram o ato depois de descobrirem que seriam deportados, ateando fogo em colchões. A tragédia mobilizou bombeiros e dezenas de ambulâncias. Voluntários também foram ao local para ajudar as vítimas. Muitos imigrantes foram transferidos para o centro de detenção nos últimos dias, depois que autoridades retiraram vendedores ambulantes estrangeiros das ruas. O incêndio é um dos mais mortíferos a atingir o México em anos.